Próximo vídeo, então! Neste Halloween, ele acordou de um coma. Foi uma ideia que partiu do Fagner, no dia que a gente foi almoçar, durante a gravação do vídeo do E Se Eu Fosse Você. Não, se eu fosse com você. No meio do almoço, eu não sei em que circunstância que ele soltou o trocadilho. The Walking Drag. Ah, The Walking Drag, tem que fazer. E eu queria fazer um vídeo de Halloween que põe na roda. Essa mais cochuda, quem é? Quem é? É você! A dificuldade desse vídeo, a gente precisava de um lugar que tivesse meio em construção, pra aparecer um mundo que ele acordou e não tem mais nada nesse mundo. A gente foi gravar... A gente foi na casa de um menino que realmente era no fim do mundo. O cachorro mijou no céu. O Pedro está, por exemplo, deitado em cima da areia cheia de mijo de cocô. Não, não tinha mijo nem cocô na parte que eu tinha. Inclusive, eu não queria deitar. Você nem sabia que a parte que tu ia deitar estava limpa. Então, a gente falou, a gente te enganou. A gente estava no mijo. A gente chegou aqui no sábado à noite e gravou todas as cenas de dentro do armário e da gente no cativeiro. Era sábado pra domingo, uma da manhã. A gente marcou de gravar com as drags no domingo, às quatro da manhã. As drags foram chegando e a gente aproveitou também pra chamar as drags nesse horário, porque muitas delas trabalham aqui em São Paulo em boates e elas trabalham montadas. E a gente chamou o Fagner de novo pra fazer maquiagem de machucado, que é a especialidade dele. E chegou com uma boa vontade que ele deu um soco em cada uma e elas já ficaram machucadas. Só pra sempre. Dos mesmos criadores de O Mágico de Oz. Essa locução maravilhosa é do mesmo cara que faz a locução do Walking Dead na Band, o Nelson Gomes. Elas ainda vão te dar... medo. Mas cadê o Felipe? No próximo vídeo a gente estava desesperado porque a gente tinha um compromisso inadiável. A gente sempre grava os vídeos de final de semana, só que nesse final de semana a gente tinha uma gravação muito importante, que era do Amor e Sexo na Globo e a gravação seria no Rio. Ou a gente chegou lá no Rio de Janeiro ou a gente falou, cara, a gente precisava tentar fazer alguma coisa pra terça-feira em vídeo inédito. A gente gravou durante o sábado inteiro o Amor e Sexo até de noite. Então nosso voo era no domingo cedo. A gente remarcou o voo pra domingo à noite, foi pra Ipanema com o microfone na mão e começou a gravar. Aqui na forma de Amoedo tem muita bicha. Como é que funcionam essas coisas aqui? Foi lá que eu me achei, gente. Porque era uma bicharada. A gente foi muito engraçado. Era um povo tão divertido. Porque tudo é uma brincadeira. A gente é maluca. A gente levou o microfone com um fio, lembra? Um desespero. De uma hora que a gente tá voado. E ele sai andando com o microfone na mão e com o microfone ligado. Ele ia passando, enrolando nas pessoas. E o curioso aqui da praia de Ipanema é que se você fala de repente... Ei, seu veado! Quando a gente tava terminando, já era mais de seis da tarde, surgiu o Harry Lewis na praia. Olha, parece o Harry Lewis. Pera, gente. Eu acho que é o Harry Lewis. Vem pra cá. A gente tá vindo embora, já. E aí, eu falei... Rápido. Finge que você tá andando aqui na minha direção. E a gente vai fazer alguma coisa. E surgiu aquela cena da sunga. Que eu acho que terminou o vídeo com chave de ouro. Ficou muito engraçado. É o Harry Lewis, gente. Que incrível te encontrar aqui. É incrível essa piada. Na verdade, eu não queria te entrevistar. Eu queria só ficar olhando pra você. Pode ser? Então me olha lá em casa. Bora? Vamos. Isso aí, mano. Então é isso, gente. Tchau. Acabou a matéria. E ele foi super simpático. Duas semanas depois a gente tava lá de novo. E o tanto que a gente gostou do Rio... Tanta coisa. Controversas, né? Eu tô aqui pra ensinar boas maneiras pra todo mundo. Seja você L, G, B, T, H, I, J, O Rafa... Adoro LGBT, H. O Rafa... Olha, que bom. Uma pessoa gostou dessa piada. O Rafa, ele faz dorrar total. E ele faz um personagem lá no... Ele tem bigode. E por contrato, ele não podia tirar. E a gente precisava gravar. Aí a gente falou assim, vamos fazer a Glorinha com bigode. Mas por que a Glorinha tá com bigode? Mês da prevenção ao câncer de próstata. Deixe o seu bigode e dê o seu apoio a essa campanha. Duas semanas depois de ir pro Rio de Janeiro, A gente teve a brilhante ideia de voltar à Cidade Maravilhosa, Receber... Que nos recebeu tão bem, não é verdade? A gente tá aqui no Rio de Janeiro, Parada Gay em Copacabana. Durante eu tava gravando, fazendo uma entrevista, Começou a terração atrás de mim. O que é PLC-122? Oi? Eu faço a mesma ideia. É o quê? É a lei que... Isso não é edição. Realmente, a cada dez pessoas que a gente perguntava O que é PLC-122, uma sabia. As pessoas estão na Parada Gay, supostamente pra lutar pelos seus direitos, Mas não sabem deles, assim. E foi na casa da Narcisa também. Isso foi... Maravilhoso. Ela mora ali em Copacabana, exatamente, né? Onde tava acontecendo a Parada Gay. E de manhã, o Harry tava na casa dele e ele falou Ah, e se a Narcisa gravasse com vocês? Eu falei, tá bom, a Narcisa vai topar gravar com a gente? Vai que foi na roda! Eu falei assim, não, ela é minha amiga, eu mando uma mensagem, ligo. Eis que cinco e meia, a gente tava próximo a casa dela ali em Copacabana. Ela chegou e a gente começou, tipo, naquele ritmo louco dela, sem pauta, sem nada. E toda Narcisa tem um pouco de gay dentro de você também? Claro, quem não tem? Todo mundo é gay, o mundo é Rambo! Tudo bem? Oi Nelson, tudo bom? E foi legal que foi bastante intenso, a gente entrou na casa da Narcisa e em 5 minutos a gente gravou. Será que a gente terminou? Ela foi embora e deixou a gente ainda na casa dela. Mentira. Sai, pega uma água ali, não sei o que. E foi embora, saiu. Como um recado para os homofóbicos do Brasil. Que vocês vão para o inferno! A gente desceu, tinha o nosso sonho estava esperando a gente na porta. Todo mundo começou a contar pra ela, Narcisa, Narcisa, e o Felipe começou a gravar. Maravilhosa! Maravilhosa! Ah, o próximo vídeo é um roteiro que eu nunca botei fé. É um roteiro dos primórdios da Pena Rosa que o Pedro sempre me falava. Eu falava, caramba, não vai render esse vídeo. Não vai porque eu sou gay e também não botou muita fé, né? O que você faria se o seu filho se assumisse Jair Bolsonaro? E deu isso e foi sucesso, as pessoas gostaram. Nossa, esse vídeo foi, acho que depois das lésbicas, foi o que teve mais visita na primeira semana. Foi super compartilhado. Se sua filha chegasse em casa e falasse na frente da família toda que ela é Cláudia Leite. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer. Alguns fãs da Cláudia Leite se ofenderam. A gente não tem nada contra a Cláudia Leite. Inclusive a gente colocou ela nesse vídeo exatamente da maneira... Inclusive ela tá aqui, ó. Vamos responder. A gente colocou ela nesse vídeo exatamente da maneira com que ela se colocou em relação a ter um filho gay. Não tenho nada contra a Cláudia Leite, mas prefiro que minha filha não seja. Eu prefiro que minha filha não seja Cláudia Leite. Essa é a mãe do Felipe Abbi, olha. Jura? Você vê como a gente economiza, né? Que eu pari, meu filho. Eu não caguei. Eu amo a Graça Cunha. Ela canta no Altas Horas. Ela canta no Altas Horas. Ela é cantora, ela é atriz, ela é talentosíssima. É uma pessoa que tem uma energia incrível, assim. É tristeza que eu não tenho paciência pra quem tá começando. E ainda deu pra aproveitar que eu tava segunda-feira na Band. Deu pra gravar o finalzinho com a Dani, que também foi a cereja no bolo desse vídeo. Sempre... 10, 50... Acho que era só isso. Próximo vídeo, muito importante. Que é qual? Esse vídeo é muito importante pra gente, porque a gente tava se aproximando de uma data mundial sobre o HIV, que é o dia 1º de dezembro. Existe uma campanha em todo o planeta pra falar sobre o combate, a prevenção do HIV. Perdemos a consciência. Dava um pouco de medo de abordar esse assunto, porque é um assunto muito delicado. Quando você tá fazendo tratamento e que você... A gente passou uma semana dentro do hospital Emílio Ribas. Eu ficava o dia inteiro no hospital. Os meninos, eles revezavam. E eu ficava lá porque eu ia fazer as entrevistas. Eu conversei com centenas, centenas não, dezenas de pessoas. E cada um tinha uma história de vida. E você fala, caramba, você não consegue colocar isso no ar, porque as pessoas não queriam. Sabe o que eu gostei muito desse vídeo? Uma coisa que o Ministério da Saúde não divulga, porque é uma coisa muito específica. Mas assim, por que gays são o grupo mais vulnerável? A gente pôde falar e teve aval de médicos pra isso, que endossam isso que a gente tá falando no vídeo. A prática, por exemplo, do sexo receptivo anal sem camisinha é muito arriscada, então... Também cresceu bastante nas últimas décadas. Nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos. Mas a gente teve um aumento também de pessoas que contraíram o HIV, que são idosas ou jovens também. E, gente, foi muito incrível fazer esse vídeo. Você querer viver. A vida continua. A vida continua. A gente tem muita sorte. A gente virou numa farmácia lá. A gente sentou. A gente não tinha porque estar sentado lá. De repente, quem passa na nossa frente? O Drauzio Varela. Nós tivemos uma grande conscientização em relação à AIDS, especialmente a partir dos anos 90. A gente falou, Drauzio, grava com a gente? Ele falou, claro. Deixa eu só acabar de gravar pro Fantástico que eu gravo com vocês. Menina, eu comecei a cagar. Falei, pronto. Como é que eu vou entrevistar o cara que mais entende de HIV no Brasil? Eu acompanho AIDS desde os primeiros casos. Tratei os primeiros casos aqui em São Paulo. E pro vídeo deu um super... Nossa, valorizou muito. E tem gente que não quer assistir, né? Tem gente que não gosta de falar de HIV. Porque não tem... Acha que tá fora do risco. Que todo mundo que transa está em risco. Qualquer pessoa. Eu, você, minha mãe, todo mundo. Primeiro passo é fazer o teste. Faça um teste. Porque é muito simples, é muito rápido. É bacana. E é melhor você saber. Porque se você souber, você vai poder tratar a tempo e ter uma vida digna. Fazendo tratamento, mas você consegue ter uma vida próxima do normal. Faz viado. E hétero, bi, trans, lésbica, todo mundo. O próximo vídeo é muito especial porque a gente contou, mais uma vez, com uma super ajuda da Maíra. Porque a gente gravou na casa da minha casa. Maíra, preciso de um lugar pra gravar com uma família, uma sala de jantar. Por que não na casa dela? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Um vídeo que causou muita polêmica é porque sempre que a gente fala de religião, a gente acaba mexendo com o fundamento das pessoas, com o coração. Com as crenças pessoais de cada um. Com as crenças, isso é muito difícil. Mas era uma coisa que a gente precisava falar. Porque a gente sabe que grande parte do preconceito que nasce no mundo vem principalmente das bases religiosas. De pessoas que interpretam a Bíblia de uma forma um pouco equivocada. Ou um pouco displicente, talvez. E muita gente fala que religião não se discute. Eu, pessoalmente, acho que se discute. Uma das esqueletes que eu mais gosto do Porto dos Fundos é aquela que a Clarice faz que ela morre e vai pro céu. Deus quer. E ela conversa com Deus e Deus era completamente diferente do Deus da religião dela. Nós decidimos que a partir de hoje nós vamos seguir a palavra do Senhor nesta casa. Sim, mas a gente já segue do Senhor, não é? Do Senhor, meu filho. Eu não sei, eu sou católico, eu sou suspeito. Gente, mais amor, vamos amar o próximo e tudo vai dar certo. Gente, foca na Andressa maravilhosa comer Nutella. É o segundo vídeo. Eu tava hipnotizado por essa cena. Com a Nutella. Com a Nutella e ela toda gordinha, toda envolvida na batalha da Nutella. Gente, vocês vão ver nos bastidores em janeiro, a Andressa não aguentava mais comer Nutella nesse dia. É o segundo vídeo que a Andressa fez com a gente, o segundo vídeo que o Rafinha Sanches fez com a gente. São duas pessoas de quem eu sou muito fã. Ah, e o segundo vídeo também que a Natália fez com a Natália. Que a Natália tinha coisa a aparecer de novo, hein? Primeiro vídeo que o Marcelo fez com a gente. Amém? Amém. 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 Próximo vídeo, então. Barbies, uma das tribos mais populares da noite. Barbies. O põe na roda foi pra balada. Vamos lá. A gente tava muito louco, a gente só trabalhava, a gente não passava uma noite. Se quer na esborna, não é mesmo? Aí a gente resolveu unir o tio ao agradável. Foi trabalhar na esborna. Acho que só trabalhou. Não me levaram nesse dia. A gente ficou até 5 da manhã nessa balada. Não fui. Barbie é aquela bicha que tem o corpo sarado. Por que fazer um vídeo sobre ele? Não, eu tava numa reunião que eu ia entrar e pensei na ideia do Barbie Esperança. Uma campanha de doação de roupas pra descamisados na balada. Barbie Esperança, faça a sua doação. Ajude o descamisado na balada. Partiu daí. Aí comecei a pensar um monte de piada com Barbie. Aí comecei a anotar num guardanapo, assim, né? Que as ideias, se não anotar na hora, elas vão embora. Gente, finalmente encontrei uma Barbie de verdade! O que eu gosto muito desse vídeo é que ele mistura ficção com reportagem, com a história do Põe na Roda Repórter, com o documentário, com entrevista. E a princípio eu achei que ia ficar confuso, mas aí a gente criou o formato Põe na Roda Repórter que consegue englobar tudo isso. A gente conseguiu incluir um novo formato no Põe na Roda, que a gente já tava faltando. Acho que a gente vinha de outros formatos que a gente já tinha explorado. E acabou transformando numa esperança pra um monte de vídeos que a gente vai fazer em 2015. Sim, vai ter mais Põe na Roda Repórter. Sobre ursos, sobre drags, sobre gays da terceira idade. Top! Vamos todo mundo imitar ela nessa hora? Top! Nem tanto! Nem tanto! Esse foi o terceiro vídeo que o Alex de Jules participou. Ele tá sentado e nem assim a barriga dobra. Ele fez isso não é porque eu sou gay descamisado. Eu percebi pelo mamilo. Se ele tivesse camiseta de repente eu não ia reconhecer. Mas do mamilo. O Alex aparece descamisado no vídeo. Não é porque eu sou gay falando que não assiste Glee. Que eu gosto de Glee. Ele aparece descamisado no vídeo. Seis maneiras de se assumir gay. É, mas ele pode. Prazer só. Prazer, Jorge. Ele aparece descamisado no vídeo das Barbies. É, gente. Quem tem um tanquinho maravilhoso, às vezes a torneira não funciona. É bem assim? Pode ser, mas tem outra opção. Esse menino deixou o Nelson constrangido, porque ele fez uma revelação que ninguém tinha pedido pra ele fazer, né? Pode usar traço também. Isso é muito bom. Ninguém perguntou. Eu não consegui. Foi a primeira entrevista que a gente fez na noite. E eu não consegui. Eu segui. Só porque um cara é bonito, só porque ele tem o corpo sarado, que eu vou olhar e vou... Ai, foda-se. Todos os últimos quatro vídeos, o Pedro arrancou uma casquinha de alguém. Mas é atuação, gente. Vem com esse aqui. Vambora. Vamo embora. Felipe tá esperando. Na semana de Natal, a gente ia fazer um ao vivo pra dar Feliz de Natal pros fãs. E porque também a gente tava bem cansado, virei pro Nelson, pro Felipe e falei, gente, pode descansar esse final de semana. Esse final de semana a gente não vai trabalhar. Aí eu fui dormir cedo, na sexta-feira, tava assistindo seriado em casa e fui dormir. Duas da manhã eu abro o olho com a música da Simone na cabeça e com a ideia desse sketch. De pesadelo, né, acordar com a música da Simone. Sábado de manhã. Não sei o que o Nelson programou pro final de semana dele, o Felipe. Mandei mensagem pra eles e falei, tive uma ideia, vamos gravar. Então é Natal. Precisava de uma casa de família, a gente conseguiu a casa do Rafa Veres, que fez a Glorinha, que fez o Mano na sketch do Fagner de entrevista de emprego. A família dele topou gravar, que foi maravilhoso. Tem uma coisa, a música foi gravada por um cara, amigo da Maíra, que é cantor, chama Carlos San Martín. Só que a princípio, ela tinha sido gravada por mim, pelo Nelson e pelo Felipe. Foi uma bosta. E ficou horrível. Nossa! Sabe o que eu acho? Algumas pessoas criticaram essa versão da música e não ouviram a nossa. A gente vai mostrar o texto. Então é Natal, e eu quero dizer... Não, melhor do que isso, eu tenho um vídeo do Pedro gravando essa música no banheiro, que vai passar agora, olha aí. Não, eu tava ensaiando, porque era pra eu cantar. Ele tava gravando pra valer. O Pedro tá cantando no banheiro. Nem é tão fatal, pra que esse rodeio? Só sou mais um vermelho, que a Nicole dormou. Muita salva de palmas! Esse foi o Pera Roda de 2012. Então a gente quer, o que a gente faz? Desejar pra você que tá em casa, um feliz ano novo. Em 2015 a gente volta com muita... Muito obrigado, de verdade, por todo o apoio de vocês esse ano inteiro. Nossa audiência só cresceu graças a vocês, que assim compartilham. Apassamos 10 milhões de visualizações, chegamos a 180 mil. Ah, deixa eu mostrar uma coisa, eu vou passar uma... A gente, olha aqui pra vocês que miram. É a nossa primeira placa de canais parceiros do YouTube. Essa placa em especial foi de quando a gente bateu 100 mil inscritos no YouTube. Já tá em 180, né? A placa só chegou hoje. Esse também. A gente é mais errado que o Correio. Já pode mandar de 200. Mas é maravilhoso. Isso aqui, também tem muita gente que merece uma placa dessa. Muita gente... Você que tá em casa, que assistiu os nossos vídeos, compartilhou... É de vocês também. Com certeza. Isso aqui é mais do que nosso, é de vocês. Se não fossem vocês, isso não teria acontecido. E ó, ano que vem a gente tá vindo com muitas coisas legais. Marquinhos vão falar, mas... Tem muitas surpresas vindo por aí. Segura, hein? 2015 é pôr na roda. A gente podia cantar agora música de ano novo. Que nem a gente cantou na entrevista do Gustavo. Muito bom. Hoje a aneca é sua, hoje a aneca é nossa. É de quem quiser, quem vier. A aneca é sua, hoje a aneca é nossa. É de quem quiser, quem vier. É... E assim acabamos mais um de pôr na roda. Adeus, valeu, gente. Tchau. Um beijo, pessoal. Obrigado, obrigado. Tchau, 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 tchau.